As informações de ontem, por falar em chuva, por falar em previsão do tempo, foi dia de muito transtorno para os comerciantes e moradores do conjunto Antares. A chuvarada alagou ruas, estabelecimentos comerciais. O Guilherme que mandou essas imagens aí pra gente, ele tem um estabelecimento por lá. E olha só como é que ficou ali, tem um lava-rápido ali, olha a situação, gente. Diz que entrou um verdadeiro rio. Esse ponto aí é a São João com a Fernão de Magalhães, lá no conjunto Antares. Quer ver? Abre o áudio um pouquinho aí pra gente escutar. Tem uma parte que ele até fala. Não tem? Nesse aí não tem? O barulho da chuva não dá pra ouvir ali? Olha, o PH foi procurado pelo pessoal lá pra acionar as autoridades. Olha só, olha a situação, gente. Aí sim, ó, agora a gente tá ouvindo o som natural, né? O áudio natural. Olha só. É impressionante como essas ruas aí não dão conta do escoamento da água. É verdade, né? Olha aí, calçada debaixo d'água. Os estabelecimentos comerciais da vizinhança, todos alagados. E isso daí não é só problema de bueiro entupido. Olha lá como é que a água vaza do bueiro, ó. Olha só. A água vaza do bueiro, ela não tem vazão. Ela sobe, né? Ela volta. E aí entra nos estabelecimentos comerciais. Olha aí, ó. Os carros dos clientes aí do nosso telespectador. Ó, Guilherme, eu vou encaminhar essas imagens, né? Essa reclamação sua lá pra Secretaria de Obras. Pra saber o que que acontece. Nós sabemos que Londrina tem um problema de subdimensionamento de galerias. O que que significa isso? As galerias pluviais, essas que escoam a água, elas não foram dimensionadas pra tanta coisa assim. E tem o problema da impermeabilização do solo também, né? Todo mundo que faz a impermeabilização não consegue dar vazão à água também nos seus quintais, nos seus terrenos e tal. Não tinha muita orientação antigamente pra isso. Então, quando vem uma chuvarada em grande proporção como essa, há esse tipo de problema e prejuízo. Será que só limpar bueiro aí resolve? Não. Nós já tivemos outros casos em Londrina, no passado, em que a Prefeitura até foi, fez uma força-tarefa, desobstruiu lá os bueiros, desentupiu os bueiros, só que não adiantava. As galerias, ou seja, a tubulação que vai por baixo ali, ela é pequena e ela não dá conta da vazão. Então, tem que redimensionar tudo isso daí. Aliás, é um trabalho que já foi feito em outras regiões da cidade. Quer um exemplo? Lá no Parigô de Sousa, naquela rua Valdir de Azevedo, lá no Parigô de Sousa. Porque lá era um fundo de bacia e causava também grande alagamento.